Faz um vídeo nós cantando aqui, que da última vez que ele fez, o vídeo é um milhão de acessos. Um milhão. Cadê o meu filmador oficial aí? Senta. Vocês estão fazendo o quê de pé aí? É pra descansar as pernas de vocês. Mas é, olha. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Podes beber, podes fugir para onde quiser. E mesmo assim lembrarás de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o meu coração Amar não recrime, beber não recrime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo Vem que arre comigo e não bemas mais não Que maravilha, quanto mais distante este pé Mais vontade terás em me ver Sentir aos seus olhos Beijendo os seus Em todas as taças que você beber Amar não recrime Foi a coisa legal E até a próxima Obrigado.